Fala-se muito em transformação digital no Brasil, mas o Brasil está preparado para a transformação digital? Infelizmente não. Nós temos potencial, mas não estamos preparados. O que está faltando? Faltando algumas coisas básicas. Primeiro, talentos. Nós temos muita gente boa, mas a formação como um todo ainda é muito ruim. Você tem poucas pessoas boas e muitas pessoas medianas. Esse é um problema educacional forte. É o nosso sistema educacional. Segundo aspecto, ambiente regulatório. Extremamente ruim. Recentemente até a Receita implementou mais uma medida provisória que atrapalha muito o investimento antes. Nós estamos falando de startups, inovação e vem-se uma medida dessa, digamos, no contrapéu. Um tiro no pé, na verdade. O terceiro aspecto que eu vejo é que nós temos um ambiente burocrático muito pesado. Então, para você sair da ideia de uma startup e transformar em uma empresa, CNPJ, tem muita dificuldade. E isso atrapalha muito o empreendimento. Então, essas três barreiras, elas podem ser vencidas se houver disposição, mas se não fizermos nada, a gente vai ficar para trás. O Brasil, ele está pensando, quando a gente fala em infraestrutura, fala em TIC, TIC é prioridade? Você percebe que TIC passou a ser uma prioridade? Para mim, ainda não foi visto como prioridade. Eu vejo muito discurso falando que é prioridade, mas pouquíssimas ações concretas. Então, eu acho que ainda está na fase do discurso. As empresas brasileiras, elas vão desaparecer se elas não se adequarem a essa era da digitalização? Desaparecer talvez seja meio forte, mas vão perder relevância na competição global, vão se tornar mais ineficientes e talvez isso seja um grande problema. Porque para mantê-las à tona, com vida, com sobrevida, você tem que criar um ambiente de proteção. E o ambiente protecionista faz com que a economia seja extremamente negativa. Você começa a ter ineficiência no processo como um todo. Então, para elas competirem no mundo global, elas têm que ser eficientes. Para serem eficientes, tem que estar competindo no mundo digital.